Uma boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, comunidade presente, em nome da Inilda, secretária da Agricultura, quero saudar o pessoal dos tropeiros do Vale, também Iliege presente, o jornal Serano, a assessoria da Casa e os demais que nos assistem nas redes sociais. A partir desse momento, declaro aberta a 37ª reunião ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura do Poder Legislativo de Vale do Sol, a realizar-se nesta data, dia 11 de setembro de 2023, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que o vereador César Ebert está ausente. Nesse momento, passo para a discussão e votação da ata da 36ª reunião ordinária, realizada no dia 4 de setembro de 2023. Em discussão, em votação, quem for favorável permanecer na posição que está e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, passo para o expediente que consta. A. Oficio nº 160E de 2023. Autoria, Executivo Municipal. Assunto. Encaminha a resposta do pedido de informação nº 07 de 2023. Solicito que o secretário faça a leitura do ofício. Vereador Tarcísio. Oficio nº 160E de 2023. Assunto. Resposta ao pedido de informação nº 07 de 2023. Senhor Presidente. Ao tempo em que cordialmente o cumprimentamos, vimos pelo presente prestar as seguintes informações solicitadas pelo senhor vereador Luiz Carlos Grade. De acordo com o questionamento realizado pelo senhor vereador, referente ao gasto dos últimos 12 meses com manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços Essenciais e Trânsito. Apresenta-se em anexo o relatório com todos os valores pagos. Por oportuno, esclarece que devido ao grande número de veículos que compõem a frota municipal, bem como enxuto o número de servidores, a informação de cada manutenção realizada e a discriminação individual por veículo demandaria a designação de servidores exclusivos para tal atividade, retirando-o de sua função principal junto à administração pública. Dessa forma, solicita-se ao senhor vereador que informe qual ou quais veículos pretendem a discriminação detalhada, salientando que a informação detalhada e individual de todos os veículos demandaria maior prazo e material humano indisponível no momento. Sendo que se apresenta para o momento, subscreva-me atenciosamente. Michael Silva, Prefeito Municipal. B. Ofício nº 161E de 2023. Autoria Executivo Municipal. Assunto. Encaminha a resposta do pedido de informação nº 08 de 2023. Ofício nº 161E de 2023. Assunto. Resposta ao pedido de informação nº 8 de 2023. Sr. Presidente, ao tempo em que cordialmente o cumprimentamos, vimos pelo presente prestar as seguintes informações solicitadas pelo senhor vereador Luiz Carlos Grade. De acordo com o questionamento realizado pelo senhor vereador, referente ao gasto dos últimos 12 meses com manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo. Apresenta-se em anexo relatório com todos os valores pagos. Por oportuno, esclarece que, devido ao grande número de veículos que compõem a frota municipal, bem como enxuto o número de servidores, a informação de cada manutenção realizada e a discriminação individual por veículo demandaria a designação de servidor exclusivo para tal atividade, retirando de sua função principal junto à administração pública. Dessa forma, solicita-se ao senhor vereador que informe qual ou quais veículos pretendem a discriminação detalhada, salientando que a informação detalhada e individual de todos os veículos demandaria maior prazo em material humano indisponível no momento. Sendo que se apresenta para o momento, subscrevo-me atenciosamente. Michael Silva, Prefeito Municipal. Quero registrar aqui também a presença do Prefeito Municipal, Michael Silva. C. Requerimento. Autoria. Kelly Emel. Assunto. Solicito o espaço da Tribuna Popular para falar sobre a programação da Semana Faropila do CTG Tropeiros do Vale. Requerimento. Eu, Kelly Emel, residente e domiciliado na Rua Padre Guilherme, número 177, Centro, Vale do Sol, venho requerer o espaço da Tribuna Popular na reunião ordinária do dia 11 de setembro do corrente ano, para falar sobre a programação da Semana Faropila do CTG Tropeiros do Vale, situada em Linha Cristina, interior do município de Vale do Sol. Vale do Sol, 5 de setembro de 2023. Atenciosamente, Kelly Emel. D. Requerimento. Autoria. Vereador Luiz Carlos Grande. Assunto. Solicita licença-saúde no dia 4 de setembro de 2023. Senhor Presidente. O presente tem a finalidade de solicitar licença-saúde no dia 4 de setembro de 2023, conforme atestado médico que segue em anexo. Atenciosamente, Luiz Carlos Grade, vereador do PT. Dando seguimento, passo para a manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social. Até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da Comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Não haverá manifestação. Manifestação da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura. Até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da Comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Vereador, presidente da Comissão, vereador Márcio Brinca. Saudação, presidente Astor, colega vereadores e colega vereadoras. Saudação ao nosso prefeito Michael Silva, secretário Inilda, jornal Serano, representado pelo Johnny, comunidade aqui presente, aquele que logo mais vai se manifestar aqui no espaço da tribuna. Sejam todos bem-vindos, pessoal que assiste pela internet. Fizemos análise em conjunto, então, das duas comissões hoje do projeto de lei nº 2 e 2023, que está em sua quinta reunião. Ele inclui um item na lista de serviços da lei complementar nº 47, de 26 de dezembro de 2019, no Código Tributário do Município de Vale do Sol. Também o projeto de lei nº 25 e 2023, que autoriza a doação de materiais de construção a entidades sem fim lucrativo e da outras providências. E também o projeto 5L 2023, de autoria da vereadora Silvia Julieta Goldschmidt, que institui o agosto lilás no calendário de eventos do município de Vale do Sol, a fim de conscientizar a população pelo fim da violência contra as mulheres e das outras providências. Este está em segunda reunião. Então, foram estes os projetos analisados esta tarde, presidente. Até o momento, seria isso. Agradeço o espaço. Passo para a pauta em que consta. A. Projeto de lei complementar nº 02 e de 2023. Autoria, Executivo Municipal, emenda, inclui item na lista dos serviços da Lei Complementar nº 47, de 26 de dezembro de 2019, no Código Tributário Municipal de Vale do Sol. Tramitação, quinta reunião. B. Projeto de lei nº 25 e 2023. Autoria, Executivo Municipal, emenda, autoriza a doação de materiais de construção a entidades sem fim lucrativo e da outras providências. Tramitação, terceira reunião. C. Projeto de lei nº 05 L de 2023. Autoria, Vereadora Silva, Julieta Goldschmidt, emenda, institui o agosto lilás no calendário de eventos do município de Vale do Sol, a fim de conscientizar a população pelo fim da violência contra as mulheres e da outras providências. Tramitação, segunda reunião. Em discussão. Não houve inscritos. Dando seguimento, passo para a tribuna popular, em que está inscrita a senhorita Kelly Emel, para falar sobre a programação da Semana Faroupilha do CTG Tropeiros do Vale. Você tem até 10 minutos para se manifestar. Boa noite. Cumprimento ao presidente da Câmara, Stor Jäger, em nome dele e os demais vereadores e vereadoras. Saudação ao prefeito Michael Silva e às demais, à secretária Nilda, à comunidade, em especial às representantes do CTG Tropeiros do Vale, às prendas que compõem nosso prendado e também a quem nos assiste de casa. É uma satisfação usar essa tribuna em prol da nossa entidade e também como porta-voz da mulher gaúcha que busca o nosso reconhecimento e o da tradição. Hoje, então, eu gostaria de convidar a comunidade a participar da nossa Semana Faroupilha e contribuir com a propagação da nossa cultura. A programação da Semana Faroupilha inicia no dia 13, quarta-feira, onde nossos cavaleiros irão buscar a chama crioula no município vizinho de Vera Cruz. Assim, eu convido a comunidade que aprecia essa prática a se unir à cavalgada e participar desse momento tão significativo da nossa história. A pernoite dos cavaleiros acontecerá em Formosa, no Salão Vailant, e na manhã do dia 14, é chegada a chama crioula no nosso CTG, onde a programação se inicia na nossa casa. Durante a semana, nós receberemos a visita de algumas escolas do município, onde elas serão convidadas a participarem de algumas propostas dirigidas, como andar a cavalo, roda de chimarrão, brincadeiras, e também poderão aproveitar do belo espaço que lá temos. Esse é um trabalho que a gente vem retomando aos poucos, para que a chama do tradicionalismo continue acesa. E nós precisamos proporcionar momentos como esses para as nossas crianças e jovens. Inclusive, eu gostaria de agradecer o apoio da Secretaria de Educação, que repassou nosso convite às escolas e às direções, por terem aceito nosso convite e colaborarem com o enriquecimento cultural dos seus alunos. No dia 15, então, terá o torneio de canasta entre equipes com janta. No sábado, 16, haverá jantar baile, com a animação de Igor Matheus e Sina de Gaiteiro. No domingo, nós teremos a Missa Crioula, com o Padre Rafael, às 8h30. E a nossa tradicional Pernada, que inclusive os vereadores Astora, Patrícia e também o César. A gente agradece que vocês vão participar. E lembra que a Pernada é um momento de descontração com a comunidade e também para chamar a comunidade mais próxima de nós. Mas, ainda assim, ela tem um propósito ainda maior, que é o de ajudar outro grupo. Onde, através das apostas que estão sendo feitas, o jogador com maiores acertos e, nesse caso, a Invernada, do CTG Tropeiros do Vale, que foi escolhida da vez, ganhará 30% do arrecadado. Em outros anos, o hospital, o grupo de escoteiros e também o projeto de pessoas com deficiência já foi contemplado. E, dessa vez, será Invernada, então. Por isso, é muito importante para nós que a comunidade contribua. Pois, além de estar tendo a chance de ganhar, também estará apoiando um grande sonho nosso, que é o de confeccionar a indumentária da Invernada, que deixará as apresentações ainda mais lindas. Nesse dia, também terá almoço no CTG, será arroz carreteiro. E o parque também estará aberto para quem gosta de fazer piquenique em família ou com os amigos. À tarde, a Invernada também fará um loto. E deixo o convite para todos se fazerem presentes e agradece aos doadores dos prêmios. E, novamente, eu ressalto que essa união tão forte para nós arrecadarmos fundos vem porque o grupo gera altos gastos e a gente não quer cobrar um valor exagerado de quem participa e também não quer tirar do caixa do CTG. Que o caixa do CTG já é para a campeira e também para outros eventos que o CTG proporciona. Na segunda-feira, então, no dia 18, além das presenças das escolas durante o dia, à noite, com muita alegria, a gente recebe vocês para a sessão da Câmara. E agradeço por terem aceito o convite e por cooperarem com o nosso prendado. Pois, nessa noite, as prendas é que são responsáveis pelo CTG e os pais farão uma deliciosa galinhada com salada para nós. E agradecer aos pais também que foram atrás de muitas doações. E, se alguém mais quiser ajudar, é só entrar em contato com a Liege. E já agradecendo as pessoas que já ajudaram. E quem quiser adquirir as fichas, elas estão à disposição com as prendas, comigo, com a Cíntia, com a Andriele, a Keila e a Lara. No dia, a galinhada será no valor de R$ 20,00. E, nessa noite, ela também poderá ser levada para casa, se alguém preferir. No dia 19, pré-feriado, teremos o jantar baile dos sócios com a animação do Tornado da Vaneira. Sintam-se todos convidados. No dia 20, que é o feriado, terá o anual desfile, com saída na Igreja Centenária, com a chegada no CTG. Teremos almoço e a presença do projeto com pessoas com deficiência, que é uma parceria muito bacana, que vem de anos, e a gente busca preservar, porque esse trabalho é muito importante. E, no final do dia, então, a extinção da chama crioula. Se alguém ficou interessado em participar, em ajudar, ou tiver algum questionamento a nos fazer, entre em contato conosco, nas redes sociais do CTG Tropeiros do Vale, ou pode ser com a patronagem também. E a gente também convida a nos seguirem e interagirem conosco nas redes sociais, onde vocês também encontram a programação. Por fim, eu gostaria de relembrar que a Semana Farroupilha teve origem em 1947, através do Grupo dos Oito, e que tinha o objetivo de resgatar a identidade e a cultura gaúcha que estava perdida. Então, que nós possamos continuar honrando essa iniciativa, reconhecendo e valorizando a nossa cultura em todos os aspectos, desde a culinária, a dança, a música, o rodeio, mantendo viva a história e as tradições do Rio Grande do Sul, pelas quais nossos antepassados tanto lutaram. Muito obrigada. Muito bem. Agora, então, nesse momento, cada bancada poderá se manifestar por cinco minutos sobre o assunto abordado na Tribuna Popular. Bancada do MDB. Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadora Patrícia, em nome da Kelly Remelo, quero saudar a todos aqui presentes, o pessoal do CTG, e quero te parabenizar, Kelly, por esse convite maravilhoso que você fez, e soa muito bonito, porque nesse espaço, é um espaço muito importante da Tribuna Popular, onde na segunda-feira passada, nós tivemos aqui a amiga Liege, que abordou um assunto muito importante, né, Liege, na Tribuna Popular, foi maravilhoso, e hoje, além do convite, você usa uma palavra muito linda, que é inclusão. Com certeza, quando se chama, convida, pessoas para se incluírem junto, é o meio deste CTG, dessa tradição gaúcha, que jamais poderá vir a morrer, porque, como tu disse, os antepassados criaram, lutaram, né, e aí está. E é muito bom ver uma menina jovem, muito simpática, eu vi que tu ficou um pouquinho emocionada, se perdeu um pouquinho, mas tudo valeu, muito importante, primeira vez, eu não sei porquê, mas a primeira vez que a gente usa isso aqui, a gente fica um pouquinho nervosa, insegura, né, enfim, mas isso deu outro recado muito bem dado. Com certeza, a gente vai fazer um esforço para participar lá, nós vamos participar, e que a nossa comunidade venha em peso, né, que venha o mesmo para valorizar, né, é a nova patronagem agora, né, que começou, né, então, assim, ó, muitas vezes esse caminho, até mesmo pelas dificuldades, você acabou colocando muito bem, né, eu até brinquei com a minha colega Patrícia, eu disse assim, pá, eu gostaria de participar também, mas só se tivesse a corrida do ovo na colher, né, isso eu conseguiria, mas correr eu não consigo mais, mas eu acho assim, ó, é muito importante isso, é interagir, é participar, é comunidade envolvida, é comunidade unida, isso é importante, tá bom? Mais uma vez, meus parabéns pela tua fala, é, parabéns aos teus colegas que estão aqui te dando a força, né, isso é muito importante, a Júlia, que também faz parte da patronagem, né, a Júlia é a mulherada em peso, nada contra os homens, mas dele mulher, dele margarida, né, é importante isso aí, e é isso que nós precisamos, se nós queremos construir, se nós queremos continuar e melhorar aquilo que já existe, é isso aí, é a união, a união, ela não só faz açúcar, a união faz a força também. Forte abraço a todos vocês, e nós vamos ver lá nesse evento que seja um sucesso, tá bom? Muito obrigada. Bancada do PT. Manifestará no grande expediente. Bancada do PTB. A bancada também vai se manifestar no grande expediente. Bancada do PP. Depois também, tá. Dando seguimento, o passo para o grande expediente, poderá se manifestar à vereadora Cilda Gileta Goldschmidt, da bancada do MDB, por até 10 minutos. retornando a esse espaço, eu, o meu assunto que eu trago aqui não poderia ser outro, porque, não que a gente queira ser repetitiva, mas cabe a gente colocar, antes mesmo eu usei a palavra da União. Então, nós não poderíamos ficar sem colocar aqui um comentário e lamentar também a tristeza que está vivendo os nossos municípios vizinhos com essa tragédia que ocorreu, que foi essa enchente, que, além de fazer com que as pessoas perdessem tudo, tudo o que tinham, muitos perderam familiares, perderam a vida. E, então, assim, todos os relatos que a gente assistiu, acompanhou, ou seja, na televisão, ou mesmo no rádio, jornal, tudo nos faz entender e fazer uma reflexão que a nossa vida, ela pode mudar em segundos. Porque jamais aquelas pessoas daqueles municípios poderiam imaginar que eles viessem a passar por uma situação daquelas. Então, eu lembro que numa reportagem, aquele senhor dizia assim, nós estávamos cuidando que a água viria de trás do fundo da casa, no caso da propriedade, mas, ao contrário, a água, ela veio de frente pegando muita gente desprevenida sem conseguir fazer nada. E aí vem aquela frase que diz assim, a gente já aprendeu desde muito pequena que água e fogo não se brinca. Água e fogo pode, as tragédias podem ser em questão de segundos. Então, nós não poderíamos deixar de colocar aqui da nossa solidariedade com essas familiares, inclusive nós temos gente nossa do Vale do Sol, que era Vale Solêncio, que mora naquela região de Estrela lá e que viveram muito de perto a situação e que, e ainda dá os parabéns a cada pessoa, na verdade, que está vindo assim doações de todos os lugares. E parabenizar o nosso município de Vale do Sol, que não ficou alheio ao sofrimento e foram feitos vários pontos de coleta onde foi inúmeras doações para lá também, só que, pelo que deu para entender, pelo tamanho da tragédia, não será o suficiente, nós vamos ter que continuar com esse pensamento de ajudar, ajudar essas pessoas. todos os relatos eram tristes. Aquele senhor que a semana passada, Emilda, nós comentava aqui sobre o grupo do leite, então, quando eu vi aquele senhor, eu lembrei, lembrei lá da Selita Gabi, lembrei lá do Kretschmann, ele até mostrando o vídeo onde as 28 vacas de leite que ele tinha morreram afogadas. E ali também mostrando onde for parar os pedaços desse negócio que tira o leite, os tambos, enfim, perderam tudo. Eles diziam assim, falta cinco anos para me aposentar, e agora? O que eu faço? Eu vou conseguir? Eu vou ter força para me recuperar? A gente sabe que é muito difícil, mas não pode, já que ficaram com a vida, como uma senhora disse, a gente ainda é agradecida por ter ficado com a nossa vida, perder, sim, mas ficar com a vida. Então, foram muitos relatos assim, eu ainda espero e sonho em ver o resultado da fala daquela senhora de idade, que encontrou uma boneca, não sei se vocês chegaram a ver aquilo, e ela pegou essa boneca e disse, eu vou levar para casa, eu vou limpar, eu vou cuidar bem, e um dia eu quero entregar nas mãos da dona. Deus queira que ela consiga entregar essa boneca novamente para essa criança. Então, foram coisas muito tristes e ali nós podemos perceber que quando nós sofremos aqui com a seca, três anos, era uma, assim, uma preocupação muito grande da nossa prefeitura, do nosso prefeito, da administração, dos agricultores, enfim, que perderam muita coisa também com a seca. A gente se desesperava, na intenção de querer ajudar e também não conseguia, porque nós dependíamos da água. Então, veja bem, como pode uma coisa assim, um ano é uma coisa, outro ano, em questão de meses, muda tudo e acontece esse tipo de coisa. Então, eu quero aqui dizer que foi muito importante esse sentimento de solidariedade, essa empatia, de sofrer junto com aquela pessoa que estava, que a gente nem conhece, viu ali nas imagens, mas que tocou muito. Agora, imagina as pessoas perder, os familiares ver a água levando e não conseguir fazer para ajudar, não conseguir ajudar em nada. Então, eu espero, sim, que nós possamos continuar, nós, gaúchos, antes a Kelly aqui representou a mulher gaúcha, achei lindo, Kelly, mulher gaúcha, então nós, gaúchos, nós estamos, eu acredito, bem representados pela união que foi, que mostraram que existe dentro do nosso Rio Grande do Sul e que continue isso ali, que isso não pare, porque, olha, por pouco que se tenha, mais um pouquinho, nós sempre podemos passar alguém que esteja precisando. Então, eu acho que esse sentimento de querer ajudar, isso faz muito a importante que de repente, quem sabe, dizem que tem município que de repente não tenha mais como se reorganizar, mas é importante de saber que se a gente puder contribuir para que eles se fortaleçam mais e consigam enfrentar isso aí, é muito importante. Então, senhor presidente, eu agradeço o espaço e digo aqui novamente, a nossa vida é cheia de surpresa. Eu sempre digo, para as coisas boas, ninguém precisa estar preparado. Já diz, boa, tudo que é bom é bem-vindo. Agora, para as coisas ruins, nos pega muitas vezes assim e nos deixa lá embaixo, lá no chão. E aí, que bom quando se tem uma mão que se alcança e ajuda a reerguer essa pessoa novamente e que essas pessoas tenham coragem de continuar a sua caminhada e que aos poucos as coisas vão se ajeitando novamente e vida normal eu acho que nunca mais. Eu acho que essas pessoas que viveram o que viveram lá, se para nós era chocante que a gente se ligava a chorar, imagina eles que viveram isso na pele lá. Isso vai ser muito difícil. Eu acho que só o tempo, só o tempo para poder eles amenizar o sofrimento de cada um. Eu desejo uma boa semana a todos e digo aqui novamente, nós não somos nada nesse mundo. Nós somos um grãozinho de areia. A nossa vida ela pode ser movida, ela pode fazer a diferença em questão de poucos minutos, de meia hora, de uma hora, enfim. E eu ainda quero aqui deixar um abraço falando em situação assim para o Caio Flávio. Caio Flávio, ele é valisolense nosso e que acabou perdendo mais uma vítima de acidente que foi o filho dele. Então, deixo aqui também um abraço que o Caio, ele é valisolense e está vivendo uma situação difícil pela perda do filho também e para a mãe do Zé Peppers também. Um abraço a todos, vamos seguir nossa caminhada, vamos pegar o sistema compromisso de levantar de manhã e dizer meu Deus, agradeço pela noite que eu tive e também pedir proteção para o dia que nós iniciamos e no final do dia também agradecer. Eu acho que isso nos faz nos fortalecer espiritualmente e eu acredito independente de religião, eu acredito que nós precisamos ficar mais firme na fé e pedir sim, mas agradecer também. Forte abraço a todos e muito bom ver a casa aqui com várias pessoas acompanhando o nosso trabalho e trazendo uma fala tão bonita como a Kelly trouxe. Obrigada. Está inscrito o vereador Darcísio na bancada do PTB Darcísio Rodinei Fezzi por até dez minutos. Eu saúdo senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, prefeito municipal e em nome da Kelly eu saúdo os demais que aqui estão também, a nossa assessoria e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero inicialmente aqui fazer um agradecimento. No sábado foi realizado um torneio de futsal, então no Centro Comunitário de Alto Castelhano, na qual foi um grande sucesso, então eu agradeço ao pessoal que veio e também as equipes que se inscreveram, mas mais importante também que foi, o colega vereador também colocou, nós na semana passada então teve essa tragédia como se diz, essas enchentes com a chuvarada que deu e nosso município também se mobilizou e inclusive aqui eu parabenizo também o prefeito e agradeço da mesma forma que incentivou e deu total ênfase a esse essa solidariedade, então nós também tivemos naquele dia no sábado uma grande aceitação de arrecadação de roupas e alimentos enfim inclusive hoje amanhã foi feito então o recolhimento do prefeito inclusive esteve junto mais uma vez agradeço prefeito e agradecer todas as pessoas que estão colaborando e ainda estão colaborando e vamos torcer que as previsões do tempo não sejam assim como estão falando que é para dar muita chuva que as pessoas possam mais rápido possível conseguir reformar as casas enfim é um momento de união que todo mundo a gente nunca sabe o dia de amanhã então quem ainda não colaborou e puder procure algum lugar e faça a sua doação eu também sobre as falas da da senhorita Kelly muito bem colocada aqui e até é muito interessante muito bom ver jovens ainda cultivando a tradição 20 de setembro então a semana farupilha que que ela seja eterna que essa essa tradição não 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 deixe de ser cultivada e as suas colocações foram muito bem feitas e então fica esse convite a todo mundo então que quem puder prestigiar eu infelizmente no dia 17 não vou poder participar da pernada até inclusive estava na lista mas a gente tem outro compromisso mas no dia 18 a gente estará presente na na sessão para poder também estar participando e como havia colocado então dia 17 tem um convite aqui em nome da diretoria da paróquia da Sera então dia 17 vai ter a festa da paróquia no ginásio de alto castelhano então 10 horas terá culto festivo de jubileu de confirmação de 25 50 e 60 anos e ao meio dia então tradicional almoço e à tarde então a animação estará com banda nova geração e a banda magia e máquina total então mais uma vez eu convido a todos em nome da diretoria da paróquia para se fazer presente naquele dia em relação a pedidos desse serviço então eu já repassei alguma coisa para o secretário hoje e alguma coisa também para o prefeito já repassei os pedidos que a comunidade nos passa então na medida do possível serão feitos para o momento senhor presidente eu agradeço o espaço e desejo a todos uma ótima semana de trabalho se manifestar o vereador Luiz Carlos Grais do bancado PT por até 10 minutos primeiro lugar quero cumprimentar o presidente pastor Luiz Eger colega vereadores colega vereadoras prefeito sempre presente secretária Nilba jornal serrano comunidade se faz presente nessa casa a nossa assessoria que nos assiste pelos meios de comunicações aí desejo assim o início de uma boa semana a todos eu venho aqui manifestar em agradecimento da coragem da dona Kelly que vem aí jovem tradicionalismo que ainda a gente ainda pode ter orgulho que é uma casa onde existe tradicionalismo sempre existe um grau de mais qualidade em festas as pessoas hoje em dia colaboram mais e tem mais paciência e sempre dão um bom retorno e estão sempre juntos caminhando juntos estão jovens mas nós precisamos de renovações também vendo o André dos Santos ali a esposa dele menininha tem mais outras meninas aí tudo futuras prendas e também tem que ter os peão também para alegrar essas gurias todas depois aliás também sempre junto a secretária Enilda então é muito bom é uma segunda-feira maravilhosa depois dessas tragédias que deu aí nos municípios vizinhos aí pessoas perdendo tudo só bem materiais ainda tudo bem mas quando se perde famílias e gente desaparecida que não se encontra é muito triste a gente até fica com receio de estar olhando os noticiários porque deixa a gente bem constrangido bem emocionado porque a gente se julga a situação dessas pessoas que passam por esse trecho né mas felizmente vai ver acima de tudo ele sabe o que faz né então é complicado e eu também recebi dois pedidos de informações aí do Poder Executivo aí da Secretaria de Obras Secretaria da Agricultura hoje e eu vou analisar direitinho o prefeito e os secretários aí na segunda na próxima sessão nós vamos ter no CTG dia 18 e também já quero deixar um convite aí para todos os assistindo aí que vão ter lá um pouco do interior tem a estadia de chama a estrada tá boa o prefeito vai dar vai manter ela sempre boa lá e aí vamos chegar lá né aí vamos comer aquela vocês laçam a galinhada o que que é mas nós não podemos passar fome lá não né senão como é que nós vamos manter esse corpinho né se passar fome né perfeito mas eu agradeço todo o espaço agradeço a casa e desejo a todos uma excelente semana que que Deus abençoe que não venha mais essas tempestades demasiadamente aí que termina com tudo e já o pessoal já fica meio com medo já né porque se prepara as coisas não sabe o que que vem então mas esperamos que vai se realizar tudo da melhor maneira que tudo tem solução só não tem a morte mas o resto e então agradeço ao prefeito também pela manifestação de aí auxiliar essa gente fazer um pouco representar mas o pouco que foi feito de cada um representa para aqueles que estão lá o bastante então agradeço a todos que puderam eu não tive oportunidade não podia mas sempre torcendo com as coisas minha esposa até fez o recolhimento lá lavou roupas o final da semana toda roupas boas coisas assim para a gente encaminhar também porque no futuro vai se precisar mais coisas ainda né então por hoje seria isso uma abençoada semana a todos muito obrigado nesse momento passo para o espaço da ordem do dia em que consta a requerimento autoria vereador Luiz Carlos Grande assunto solicita licença saúde no dia 4 de setembro de 2023 atenção senhores vereadores nesse momento passo para o processo de votação em votação a requerimento autoria vereador Luiz Carlos Grande assunto solicita licença saúde no dia 4 de setembro de 2023 quem for favorável permaneça na posição que está e quem for contra a relevância aprovado por unanimidade dando seguimento passo para o espaço das comunicações no máximo quatro inscritos e cada vereador poderá usar no máximo dez minutos sendo permitido a parte assunto de livre escolha está inscrito o vereador Vanderlei Ayrton Martins da bancada do PP por até dez minutos boa noite colegas vereadores presidentes da casa comunidade que nos assiste depois do convite que recebemos do CTG aqui a senhora falou você falou que ficou muito feliz em nós termos aceito mas na verdade nós que somos muito gratos por sermos convidados novamente a participar certo e acredito eu que o que depender da Câmara de Vereadores certo nunca vai faltar apoio a esta sociedade nós não podemos denigrir a imagem do jovem de muitos jovens as vezes a gente fala é mal interpretado mas se nós formos refletir hoje em dia hoje em dia juventude de hoje em dia certo se fizer um baile a gaúcha ou um baile de casais a gaúcha eu digo com jovens também gaúchos não precisamos segurança né nunca vamos precisar as entidades põem segurança né porque é rotina mas é um outro tipo de cultura entendeu então parabenizo vocês por seguirem essa carreira tão bonita também na localidade de Campos do Vale de frente à propriedade do seu André Rush ele me comentou que ele comentou que o secretário das obras esteve lá no dia da enxurrada lá viu estavam querendo fechar a estrada até porque não podia passar carro lá e o secretário das obras comentou que amanhã nós vamos aqui limpar vamos vir com o caminhão vamos limpar é uma limpeza de uma valeta meia hora de serviço deve ter surgido algum outro imprevisto isso não aconteceu então hoje o prefeito comentou que estariam fazendo algumas atividades na localidade de Campos do Vale acredito eu que essa limpeza da valeta também possa ser incluída ou esteja incluída no cronograma do secretário também na localidade de Três Barulhos existe uma ponte só próximo a Taquareira onde é que a área já é a Fespoda já é uma ponte estreita passa um veículo só porém as laterais que são de pedras de concreto pedras de alicerce caíram então tentei falar com o secretário hoje não foi possível são detalhes né mas que precisam ser refeitos nós não podemos reclamar também às vezes as pessoas postam ah nossa meu filho sujou o pé meu carro atolou sinceramente isso são detalhes né problema mesmo é o que deu nos nossos municípios vizinhos né vão culpar quem se a estrada está ruim aqui culpa o secretário o prefeito não vence tudo chove certo e esses nossos municípios vizinhos isto é um problema a gente se às vezes a gente não tem o que fazer ou alguma coisa a gente não acorda bem reclama de tudo pergunto nós olhando de fora a prefeitura com a equipe foi lá ajudar hoje um secretário que foi lá ele disse a gente vai lá ajudar vai mas é um uma agulha num palheiro o que você faz você não nota de tão pouco que é diante do problema que aquelas pessoas lá tem isto é um problema nós comentando quantas daquelas pessoas vão conseguir juntar recursos de novo através do governo quem vai reconstruir lá de novo quando quem é morador antigo de lá vai fazer a casa no mesmo lugar de novo vem uma nuvem troveja as previsões bah vai dar enxurrada quem vai dormir tranquilo de novo quantas pessoas vão ir de muda daquele município não sou muito fã do governador Eduardo Leite mas fez o papel dele ao contrário do nosso presidente essas pessoas não precisam só de dinheiro elas precisam de apoio apoio esse que o nosso presidente da república deixou a desejar também a respeito das leis trabalhistas trabalhistas que estão que existem há anos porém durante esse ano agora vão querem colocá-las novamente em prática recebi um convite do sindicato de Santa Cruz do Sul que vai ter uma reunião dia 14 de setembro na sede do sindicato para trazer novas informações o que precisa eles falam para amenizar para a gente não estar totalmente errado ou saber pelo menos o que pode e o que não pode na verdade não é o suficiente eu quero estar 100% certo e também a nossa secretária da agricultura Enilda colocou que uma equipe também virá ao município de Valo Sol dia 5 de outubro porém com um número bastante limitado de participantes de máximo 15 pessoas essa reunião será feita na prefeitura dia 5 de outubro turnos manhã e tarde então esperamos nós não podemos tardear muito mais né porque essas pessoas que querem multar elas não vão esperar até novembro dezembro então elas estão por chegar e a gente fica nessa ansiedade para um carro branco escrito prefeitura você já lê ministério entendeu apavorado colher fumo sábado e domingo é incrível é incrível os diaristas nossos querem trabalhar e você não sabe se justa se pega o recibo muitas vezes você pega o recibo deles eles assinam você entrega está aqui a prova eles trabalharam para ti tanto então ninguém sabe eu ainda falei esse dia já na reunião a secretária da agricultura os sindicatos a FUBRA entidades nós deveríamos convocar pedir que era o interesse deles também quem vai fazer quem vai fazer essas notificações é o ministério público então deveríamos ter uma reunião com essa gente e eles colocar para nós tem que ter isso isto e isto assim nós as entidades nós estamos chutando você fala eu questionei vários orientadores de empresas as quais eu planto vamos ter uma reunião vamos marcar uma reunião na Câmara dos Veradores vamos encher não por encher vai encher porque tem muita gente que quer dar certo nosso povo alemão assim ele quer estar na linha mas tem que saber o que tem que fazer os orientadores dizem assim Vanderlei nós também estamos perdidos não adianta nós marcarmos uma reunião sem saber o que é mesmo que tem que ter a gente diz chuta você tem que ter banheiro você não pode ter menor você tem que dar vestimenta mas aí entra detalhes alguns dizem que tem que assinar carteira para o nosso produtor rural isso é inviável nós já temos a nossa carteira é o nosso bloco de produtor mas vale a pena você é é é é válido vamos dizer assim eu ter cinco pessoas que trabalham comigo eu passar o bloco eu fazer um bloco para essas pessoas é válido é o suficiente então isso que nós queremos saber eu espero que agora quinta-feira o sindicato já tenha mais informações a respeito né para nós poder passar para os nossos produtores mas eu ainda acho que deveríamos convocar eu achando o vereador simples vereador mas tantas entidades tantas fumageiras né que estão também correndo atrás que nós temos uma parcela de lucro mas a gente sabe onde é que a fatia maior fica então o interesse maior ainda é das empresas os maiores lucradores são as empresas então e vou dizer outra coisa aqui o nosso Brasil infelizmente é assim eu não sei se não sei lá com tanto dinheiro envolvido o nosso país o nosso Brasil o nosso brasileiro os do alto escalão querem o que? impostos né então que criam imposto para ver quem dá para pagar o que não dá para pagar é tudo movido a dinheiro no nosso Brasil é uma vergonha gente é uma vergonha liberam as drogas e proíbe o plantio de fumo boa noite está inscrito o vereador Márcio Brinco na bancada PP por até 10 minutos voltando essa tribuna feita anteriormente o colega Vanderlei falou muito bem em todos os aspectos dos assuntos hoje questão da enchente questão do fumo também questão do governo parabéns colega pela sua manifestação questão da enchente ali também semana passada quando aconteceu isso estava no comércio aqui no centro do município e cumprimentei uma pessoa falei bom dia tudo bom não, não está muito bom nossa estrada estragou muito daí eu falei e tu viu na notícia na internet no noticiário cidades vizinhas aí onde é que o pessoal perdeu tudo morreu gente perdeu casa perdeu tudo ali eu acho que não está bom mas a estrada que se recupera de repente um pedacinho de uma lavoura ou outra também que estragou se recupera mas aquilo que aconteceu lá dificilmente se recupera se conquista algumas coisas mas recuperar nunca mais recupera por isso eu também digo que a gente tem que sempre pensar que pode ser pior às vezes reclama de uma coisa ou outra mas lá no outro lugar tem gente passando por coisa muito pior o colega também mais ou menos esse mesmo raciocínio ali falou então a gente tem que pensar nesse sentido aí e parabéns também nosso prefeito Mike a todos do município e também que se envolver a gente também ajudou com ajudas aí mas que se envolver que foram até lá e meter a mão na massa também o pessoal de Herveiras hoje também conversei com um rapaz lá que foi também muito triste levaram muito tempo para limpar uma casa o pessoal totalmente desanimado para começar de novo então só para quem estava lá e para quem viu para saber mesmo o que é a situação que aconteceu lá semana passada então fomos a Ibirubá colega secretária Enilda prefeito o Claudio Mir nosso secretário de finanças tem que levar o homem do dinheiro junto então levamos o Billy junto como é conhecido e nosso amigo André da Emater que fez uma baita parceria também que fez o meio de campo lá com o pessoal lá de de Ibirubá onde na verdade fomos muito bem recebidos lá juntaram lá Ibirubá juntaram Colorado que é o município vizinho lá juntaram o pessoal da polícia civil veio o pessoal dos bombeiros veio o pessoal da brigada militar veio representando o prefeito de Ibirubá depois o prefeito também apareceu lá fomos muito bem recebidos lá explicaram então esse projeto de mais segurança no nosso interior onde aqui vai ser dado o nome de nosso vale mais seguro explicaram desde o começo das ideias como é que foi criado o projeto foram explicando no começo tiveram que comprar os GPS entrar nos caminhos todos para poder mapear porque tinha pelo GPS tinha as estradas gerais mas não tinha lá aquela entradinha do colono lá no cantinho a outra lá não aparecia e mostraram todo o trabalho que foi feito e lá então nessa reunião também agora estão mudando o projeto lá tem uma empresa que está na verdade faz tudo pega e vende o projeto abaixo vou falar a questão de custo também e esse projeto então ele é para brigada militar para agilizar para poder achar mais fácil a casa para a polícia civil até deram o exemplo questão de perícia vai lá no interior acontece uma uma tragédia alguém morre alguém se suicida alguma coisa às vezes é tempo é demorado tempo para a perícia ir para ter a própria polícia civil achar então também vai ajudar nesse sentido questão de bombeiros questão da saúde ambulância secretaria de saúde do próprio município a questão que para o nosso município o prefeito colocou também a questão do SEMAI o pessoal conhece tudo mas tendo uma identificação é muito mais fácil de achar então isso aí gera economia também em combustível não fica andando para cima e para baixo tentando achar e às vezes cinco minutos pode fazer toda a diferença aquela pessoa que vai ser atendida ali numa questão de emergência de saúde aqueles minutinhos que vai dar agilidade para chegar na propriedade então pode fazer toda a diferença questão também nessa placa que vai é feito o mapeamento então de todo o município toda a casa do interior é mapeada colocado um número e tem uma placa com identificação a pessoa vai ligar então para a brigada ligar para os bombeiros de repente vai ter algum número a mais também para contato também não podemos deixar de dizer também como eles falaram lá que os canais oficiais ainda são 190 191 193 não vai mudar mas é um canal a mais que vai ser dado para o pessoal para agilizar com esse projeto aí então essa empresa que estava lá hoje o custo do projeto é 28 mil reais tem a instalação de painel de controle treinamento e apresentação à comunidade em torno de 10 mil e o lançamento do app e a entrega final e gravação de um vídeo também para instruir a comunidade mais 18 mil é 28 mil essa empresa hoje o custo dela para colocar no município então é baixado o aplicativo no telefone mesmo então fica só com as empresas os setores então que que vão usar não é qualquer pessoa vai baixar é só o pessoal mesmo e ali vai ter o número lá no fim da boa esperança no chapadão ou lá na ponta debaixo do faxinal se a pessoa quiser ó minha casa é tal número preciso de um blanco preciso de uma brigada preciso de uns bombeiros liga lá fala o número e rapidamente então é traçado é colocado no aplicativo ali e o trajeto mais curto para chegar na casa então acredito sim que isso aí não é custo é um investimento para a nossa segurança para uma vida que for salva ou alguma coisa outra que puder ajudar já vai pagar todo o projeto então primeiro vai ser também apresentado à comunidade vai ser feita audiência de repente vai ser feito algum vídeo para explicar isso aí e a questão do custo para o agricultor é somente a placa eles falaram lá começaram em 55 reais 60 de repente hoje está 60 e esse custo é para ter sim para o pessoal valorizar porque lá até uns faziam uma casinha outros colocavam no galpão tem que ficar em uma parte visível porque às vezes muitos pensam que vou pegar aquela placa de graça na prefeitura vou atirar num canto e acaba esquecendo e pagando tendo aquele custo da placa a pessoa valoriza também e coloca lá então é mais um projeto que a gente está tentando trazer para o nosso município e se tudo der certo vai entrar em atividade e dar uma grande ajuda para a nossa segurança aqui do nosso município e certamente também a prefeita estará levando a ANVARP também para englobar mais municípios da região levar essa ideia também onde ainda quero ressaltar também que foi comentado com o pessoal lá que isso aí na verdade deveria ser um projeto a nível estadual o governo do estado trazer para os municípios não os municípios levando para cima porque a segurança é uma obrigação do estado então a gente está fazendo a mais ainda que é obrigação o prefeito me pediu para repassar então que a água da linha 15 onde já foi feita então a rede o pessoal pode vir também solicitar a sua ligação tem que trazer os documentos pessoais também escritura tudo certinho para fazer seu pedido então está aberto as inscrições então inserando também quero parabenizar a Kelly mais uma vez o pessoal do CTG pela participação o uso do espaço Kelly o espaço da tribuna muito bem usado parabéns pela sua manifestação e com certeza alguém tem que dar continuidade aqui a gente vê que o pessoal está sempre unido onde a entidade é transparente é valorizado sim o pessoal se une em prol de um bem maior parabenizo a Kelly pela sua manifestação e desejar também Kelly boa sorte pela concurso das soberanas que está representando também o CTG com certeza vai ser o maior concurso aqui do nosso município então boa sorte a você também e aos demais candidatos que também colocaram seu nome à disposição para concorrer para hoje ser isso presidente agradeço pelo espaço como não temos mais nenhum vereador inscrito passo para as explicações pessoais no máximo cinco inscritos e cada vereador poderá usar no máximo cinco minutos sem a parte também não houve inscrição nada mais a tratar declaro inserada a presente sessão informo que a próxima reunião será realizada então dia 18 de setembro de 2023 a partir das 18 horas na sede do CTG Tropeiros do Vale localizado em linha Cristina interior do município de Val do Sol em linha conversations tá em linha sol em linha de novo em linha em linha em linha